A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tem muitos acidentes aqui. Não tem muitos acidentes. Não? Não. Aqui é o lema. Aqui é o lema. Aqui é a favela? Sim. Há uma favela. Mas venha para ver a favela. Aqui é o que eu vou. Aqui é a favela. Aqui é o lema. Aqui é a favela. O que é isso? Aqui já Rocinha? É, já Rocinha, só estrada por dentro da Rocinha Só estrada por dentro da Rocinha É, já é a Rocinha É, já é a Rocinha É a Rocinha É, já é a Rocinha É a Rocinha Obrigado. Obrigado.